E aí, galerinha! Belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel! E hoje a gente vai gravar um videozinho falando do Sunfang, que é um herói que vai ser lançado na atualização 4.0, que vai sair semana que vem. E é isso aí! Agora o Bucica Channel tem acesso ao beta do joguinho e a gente sempre vai lançar novidades aí antes de ser liberada a atualização do VG. Então vamos começar a falar logo desse herói. Sunfang é um lutador que tem a habilidade de controlar seu Ki e utilizá-lo contra seus inimigos. Ele é um laner que possui ataques poderosos e a gente vai falar um por um desses ataques e do bônus heróico desse herói. Então vamos começar! O bônus heróico do Sunfang faz com que a saúde seja reforçada durante 2 segundos sempre quando ele conjura uma habilidade. Então sempre quando ele estiver conjurando uma habilidade, ele vai ficar com a saúde reforçada durante 2 segundos. Isso é muito bom pra quando ele entrar na TF, porque sempre quando ele vai dar uma habilidade, a animação dele faz com que ele fique parado recarregando ali o seu Ki, né? Que é o poder dele, que é controlar o Ki. Então isso faz com que mesmo que ele parado, ele não sofra tanto com os danos dos adversários que estiverem golpeando ele. A habilidade A do Sunfang é Tiger's Bridge. Nessa habilidade, Sunfang adota uma posição de contra-ataque e seu próximo ataque básico o lança contra o alvo. Ele ganha um bônus de velocidade que faz com que ele chegue no adversário muito rápido e consiga provocar um dano muito grande no seu adversário. Se um herói inimigo provocar danos em Sunfang durante a ação, ele será reforçado e poderá se mover imediatamente. E se estiver reforçado, ele vai golpear e com o golpe da investida, ele vai atordoar o alvo, infligindo 150% de dano de cristal. Ou seja, quando ele lançar esse ataque no seu adversário e for golpeado, ele vai poder bater e tirar 150% de dano de cristal do seu inimigo. A habilidade B do Sunfang é Divine Fizz. Eu acho que é essa pronúncia, eu sempre me perco nas pronúncias, né galera? Mas é isso aí. Nessa habilidade, Sunfang acumula o Ki antes de liberar uma poderosa explosão de danos. Da mesma forma como nessa habilidade, na habilidade A também, que eu acabei não comentando, o overdrive dessas habilidades fazem com que Sunfang ignore todos os efeitos negativos durante 2 segundos. Então já uma dica aí sobre esse herói é fazer o overdrive dessas habilidades, já que ele vai conseguir aproveitar 2 segundos de um buff contra qualquer tipo de efeitos negativos. Já o ultimate do Sunfang é a Master Lissan. Nessa habilidade, o herói medita e atrai os oponentes próximos. Em seguida, ele realiza uma série de golpes ao redor de si que provocam danos e atordoam os inimigos. Então, finaliza lançando-os para longe. Essa é uma habilidade que tem bastante controle de grupo. Além de causar bastante dano nos adversários, ele também consegue reposicioná-los quando ele atrai e reposicioná-los quando ele finaliza o ataque. Ele é um laner que possui pouca mobilidade, porém com muito controle de grupo e é capaz de causar danos explosivos. Um combo indicado para o Sunfang é A mais Ult. Nesse combo, a habilidade A possibilita uma rápida aproximação e o uso da ult causará bastante dano no adversário. E ainda vai possibilitar usar o reforço caso o herói seja atingido e infligir 150 de dano de cristal no herói adversário. O overdrive das habilidades A e B são muito interessantes, já que concedem uma imunidade contra efeitos negativos para Sunfang. Outro combo é o A mais B. A velocidade da habilidade, assim como no combo anterior, possibilita que o herói chegue rapidamente próximo aos adversários. Isso, o mando com dano provocado pela habilidade B no overdrive e utilizando o passivo dessas mesmas habilidades são um belo atrativo para esse combo e causarão muito dano nos seus adversários. Então é isso aí, galerinha. Um vídeo rapidinho sobre esse herói, o Sunfang. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu likezinho e já deixem aí no comentário falando o que vocês acharam desse herói, se gostaram, se não gostaram. É isso aí. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!